Bom pessoal, agora aqui estamos na marca de costura, tá bom? Onde vamos fazer a costura agora do nosso invisibility. Eu vou mostrar para vocês de duas formas que você vai conseguir trabalhar. Você pode dobrar aqui e já vir direto na máquina. Então vou colocar aqui na máquina e já só ir dobrando e costurando, ok? Eu particularmente gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui na própria fita, pego no tamanho uma fita crepe, ok? Vou já virar a minha faixa aqui, tá vendo? Vou virar no jeitinho aqui pessoal, no jeitinho para colar ela. Então o que eu faço primeiro? Eu venho aqui, eu ponho bem na pontinha aqui só, na pontinha. Eu deixo aqui só a parte que eu vou costurar, tá? Então eu coloco a faixa bonitinha aqui, tá vendo? A crepe. E eu já viro aqui, ó. Por que eu faço isso aqui, pessoal? Porque aqui, o que vai acontecer? Vai deslizar mais fácil a minha faixa. Então eu vou conseguir, na hora da costura, ser mais rápido. Bom pessoal, outra coisa também. Antes que você comece a costurar suas faixas, é muito importante que você tenha a regulagem correta da sua máquina. Caso você não tenha a máquina, você vai pedir para alguém fazer esse trabalho para você. Só basta deixar suas faixas já fechadinhas, bonitinhas, para que não tenha esse problema aí, tá? Eu sempre vou deixar o meu ponto de um a um e meio. Lembrando você, quanto mais apertado o ponto, mais acabamento perfeito. Aqui, eu vou trabalhar na extensão da linha, tá? Mais afogado, menos afogado, tá? Se erugar a faixa, ou seja, a linha ficar embolando, você aperta aqui. Se ela ficar erugando em questão da sua nanobeli, você aperta o ponto, porque a linha está frouxa, tá? Lembrando que o calvador também é importante você não deixar ele preso. Então, a gente sempre vai medir com uma folha de sulfite. Vai colocar aqui. Enquanto ele estiver puxando, só fazendo a marcação da folha de sulfite, é muito importante isso daí, tá? Também, outra coisa é a linha, tá? Sempre usar uma linha de poliéster, porque a linha de poliéster, ela não vai ter problema com a água, né? No caso da linha de algodão, que a prodece, vai quebrar, vai estragar. A poliéster não vai acontecer isso, tá? Porque ela vai ter resistência à água e vai evitar de dar fungos nas suas faixas, beleza? Sua máquina estando perfeita e pronta, agora a gente vamos partir para a costura. Agora, pessoal, vamos fazer a nossa costura da nossa faixa. Aqui, agora a linha, ela vai entrar aqui, você vai colocar toda a linha ao sentido para lá. Você vai pegar a sua faixa, como disse, a fita craft, ela já vai fazer a sua faixa deslizar. Então, não precisa jogar talco, nada disso, porque já faz esse processo. Você só vai centralizar aqui, bonitinho, ó. Então, você já tem a linha, está tudo perfeitinho, está vendo? Você só vai acelerar a sua máquina, ó. Na reta certinha, ó. Nesse jeito que eu te ensinei, você já tem aqui, ó. E vai tentando aqui, pessoal, ó, soltando, porque de repente está apertando demais, não está? Você vai dar uma verificada atrás, se está rolando a sua linha. O importante é verificar sempre, tá? Depois você vai dando continuidade. Pronto. Corta a sua linha, novamente, olha a parte de trás. Vê se, agora aqui, se ela ficou enrugada, se ela ficou esticadinha. Segredo, se ela enrugou, pessoal, se a sua faixa enrugou, é porque a guia está muito apertada, tá? Então, você solta um pouquinho a sua linha por aqui, fica perfeitinho. Se ela não enrugou, no caso, se ela bolou linha, aí você tem que apertar. Quero, mais uma vez, então, te agradecer e já te convidar para conhecer os nossos cursos, que é onde vai fazer também muita diferença aí na sua vida. Tchau. 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 Tchau.